Oi pessoal, passando aqui rapidinho, só para passar um recado, eu estou com essa imagem belíssima aqui ao fundo da máquina, estamos em plena florada do Citrus, o aroma e a beleza são indescritíveis, não tem como eu passar isso em vídeo para vocês. Mas eu quero deixar um recado, principalmente em relação às laranjeiras. Deem uma passadinha no nosso canal lá no Youtube e olhem o vídeo que nós fizemos sobre a doença da estrelinha ou a podridão floral. Vejam lá como fazer o controle para que vocês não tenham uma frustração de safra que pode ser elevadíssima. Então, bom trabalho e bons cultivos para todos nós. Um abraço!